Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse MyPicards.com e tem acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh! Magic the Gathering, Pokémon tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPicards. Tá esperando o que? Acesse MyPicards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o Tê e temos mais uma banlist, dessa vez no Master Duel. Se meus amigos estou aqui para falar um pouquinho sobre a banlist que rolou hoje dentro do Master Duel, já que acabou a Duelist Cup e as classificatórias para o Mundial. Ainda vai sair o resultado oficial, mas meio que quem já classificou já sabe. Ou não, não tenho certeza. Mas enfim, nessa época onde temos a Duelist Cup, é bem natural de se esperar que a Duelist Cup acabe para então a banlist ser lançada. Esse mês foi um pouco, um pouco não, foi bem atípico dos últimos meses que a gente já vinha acostumando com duas banlists no mês, por exemplo. Acabou que saiu mesmo assim, afinal de contas hoje ainda é 31 de maio, ainda estamos no mês de maio. E saiu uma banlist lá no começo do mês, se não me falha a memória, na verdade eu não sei, faz um tempo. Mas enfim, nos últimos meses a gente vinha tendo uma banlist no começo e uma nas datas previstas que sempre lança. Entre ali range do dia 18 até mais ou menos dia 25, saiu uma banlist. Como estava tendo a Duelist Cup nesse intervalo, o tiara novo, nada aconteceu. E aí agora que a Duelist Cup acabou, foi anunciada a banlist, certo? E essa questão de banlist ainda vai ter bastante, o Mundial só vai acontecer em Agosto. Então daqui para lá temos pelo menos uma banlist em Junho, mas eu acho que vai acontecer duas banlists em Junho, duas em Julho. E aí talvez em algum ponto antes do Mundial, não sei se vai ter uma banlist antes, tá ligado? Mas enfim, no Mundial a Poo vai ser totalmente diferente. Seja por lançamentos, seja por banlist, porque tem muita banlist para sair daqui para lá. Não sei se eles vão voltar a lançar só uma, ou vou continuar fazendo duas banlists fragmentadas no mês, preparando para a Poo nova de cartas que vai ser lançada. Claro que a gente está no formato de X0, então preocupações extras precisam ser tomadas de frente dos outros meses. E aí a banlist saiu. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre ela, porque o assunto é esse e partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela, como vocês podem ver, estão os hits que rolaram nessa banlist. E a banlist simplesmente colocou dentro dela o Cyber Stain como carta banida, afinal de contas dentro do Master Doe existe o Splite Elfo. E o Tiara consegue usar isso aqui, porque você mila uma caralhada de cartas, você faz o Elfo, porque você pode fazer qualquer Link 2, você pode fazer o Elfo, ou você pode juntar a Meiru para poder fazer o Elfo. E aí você invoca o Stain, e o Stain é feito, invoca o Extério, ou invoca qualquer coisa que loca o oponente. Chato pra caralho. E ele foi banido no TCG e foi banido aqui também, quem diria que uma carta dessa precisaria de banimento no ano de 2023 dentro do Yu-Gi-Oh, né? Quem diria, realmente era algo inimaginável. Eles baniram o Smoke Grenade, não tá tendo spot competitivo atualmente no Smoke Grenade, mas foi banido, o que sinceramente é ótimo. Lá no OCG a galera ainda tem 3 do Smoke Grenade e vira e mexe ele ainda consegue bons spots naquele deck de Adamance P860K por causa do Power Tool. Existe o Power Tool que você sai equipando esses bichos aqui, equipamento do deck, e você estoura, olha a mão do oponente e tal. Então nesses decks mais Wombo Combo, no OCG ainda aparece Small Grenade. No TCG já tá banido desde a época do Link Cross e do Infernable, né? Aquele ano horroroso pro jogo, e agora no Master Rule tá banido também. Ok, é um banimento que a gente pensa. Ok, é um bom banimento, mas contextualmente falando é completamente descontextualizado, né? E aí eles baniram o Terraform. O Terraform é a carta que, sinceramente, tem algumas coisas que... A cara é foda, é foda, mas tem algumas coisas que, caralho, sinceramente, é até difícil de escrever. Mas o Terraform, mano, a defesa de que, ah, os decks, tem deck ruim que usa campo, precisa do Terraform. Caralho, velho, o Terraform é claramente uma carta desproporcional. Eu lembro que, mano, a época em que o Terraform aumentava 3 era uma comoção gigantesca das pessoas por causa disso. Porque a Konami começou a lançar um monte de campo que, quando você ativa, busca carta. E, além disso, tem mais outros dois efeitos. Sei lá, um efeito a mais ou dois efeitos a mais, não sei. Complicado, velho. Os campos aumentaram muito de poder. Então, o Terraform passou a ser uma carta perigosa. Eles limitaram. A partir do ponto que eles limitaram, tava mais tranquilo, beleza. Mas o banimento do Terraform, cara, é próximo do mundo ideal. Sabe qual é? Porra, tem que ter um Terraform pro meu deck ruim ter uma carta a mais pra buscar meu campo? Foda-se o teu campo, meu irmão. Caralho. E aí, né, não é porque isso busca o Perle Reino, tá ligado? Eu não sinto que esse hit foi limitar o Terraform pra não me limitar ou não mexer no Perle Reino. Porque ele já foi limitado. E evitar o máximo da hits na engine de Tiara Lambertz em si. Eu nem sinto que foi isso. É mais uma questão conceitual a longo prazo. Já tá um no TCG, tá um no OCG. Claramente é uma carta com poder desproporcional. Um Will-Gill contemporâneo. E ela ser banida, eu acho que é um mundo ótimo de se viver, tá? O Terraform banido, sinceramente. Pra saúde do jogo, é muito bom. Muito bom. Então tá aí um banimento bom. Mas, de novo, todos descontextualizados. O Cyberstain tem contexto total com o Tier Zero. Mas esses dois aqui... O Terraform tem... Ah, eu uso aqui dois Perle Reino no meu deck. No deck que eu milo mais cartas do que eu compro. Tá ligado? Tipo, estranho, né? Mas tudo bem. Eles não baniram a Instant Fusion. Diga-se de passagem. Mais uma vez não baniram a Instant Fusion. Se quer passar pelo formato do Tier Zero sem mexer na porra do Tiara Laments, pelo menos banhe a Instant Fusion, Konami. Por favor. Por favor, pelo menos banhe a Instant Fusion. Não aconteceu. Mais uma vez. Tá bom. Agora, aqui nas cartas limitadas. Os Exizos foram limitados. Zero surpresas. O Exizos foi lançado em... Nós estamos em maio? Foi lançado em março, certo? Se eu não me engano. Foi lançado em determinado ponto de março ali. E aí, no mês de abril, quando o Tiara chegou, o Exizos já tava no jogo. E aí, passamos mais esse mês com o Tier Zero. Se não me falha a memória, foi isso, né? O Tiara já tá há dois meses ou o Tiara chegou em maio agora? Eu não lembro mesmo. Foda-se também, né? Enfim, eu sei que o Exizos já tá aí há dois meses. Então, é. Tava bom. É o hit imaginável de acontecer no Tiara. Até porque o Tiara já recebeu hits quando chegou no jogo, né? E aí, eu volto naquela tônica que eu vou indicar esse vídeo aqui em cima pra você. Deixa eu até colocar aqui a marcação pra eu lembrar do meu vídeo, tá? Aqui em cima, nesse card, onde eu falei da chegada do Tiara Lavents sem Exizos. E que isso era ok de acontecer, né? E é um mundo bom de se viver. Inclusive, esse hit foi brando. Foi brando. Porque eu acho que o hit aqui poderia ser fácil, 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 o banimento no Aguido e no Killback. Killback esse que eles deixaram a dois. Uma puta handtrap forte, o que é o Killback, que mila cinco cartas, velho. É muito sinistro. O Killback é muito bom. E ele é bem melhor de se limitar do que o Aguido. Que por algum motivo lá no OCG, quando teve a primeira lista no Tiara, eles limitaram o Aguido e deixaram o Killback a três, tá ligado? É completamente sem sentido. Chega a beirar o desconhecimento de como o deck funciona. E eles fizeram isso. Limitaram. O Mudora, que na lista que sempre limitou todos os Exizos, o Mudora tava a dois. Agora ele foi a um. E aí o Keldo foi a um também e o Aguido também. Então assim, cara, o que claramente torna o Tiara com um poder de T-Zero são os Millers. E os Millers são o que proporcionam aquelas atrocidades dentro do jogo, né? É claro que Grama proporciona atrocidade, mas os Millers é quem potencializa isso, né, cara? Sem falar que os Millers colocam um terror psicológico forte, né? De cair, ter que milar e aí você precisa fazer umas coisas muito ignorantes, sei lá. Eu acho muito ruim pro jogo os Millers existirem, tá? Então eu acho que era um ponto tranquilo você diferenciar muito a pool do jogo do TCG e do OCG, onde tá tudo limitado. Você ia colocar os Millers banidos e a gente ia voltar pra um Tiara slim, tá ligado? Um Tiara de engine. Você podia até usar o Shuffles se quisesse, que eles podiam até ficar a dois, foda-se. Mas enfim, ia ser um Tiara, tá ligado? Ia ser um Tiara Laments. E aí a gente ia voltar a um estágio do jogo também nunca e antes visto, tá ligado? Eu sei que a gente tá num estágio de jogo que não foi visto, né? Por exemplo, aqui no TCG a gente tinha no nosso formato T0, tinha Garura, principalmente os bichos. Lá no OCG não tinha... é, tinha Sprind também, obviamente. No OCG tinha o Sprind e os bichos, mas não tinha um Garura, por exemplo. Mas tinha o Maxi, diferente de nós que não tínhamos. Então tinha essas peculiaridades do T0 em ambos os formatos. Aqui não tem Garura, não tem Sprind. Já é uma peculiaridade. Eu sei, eu entendo. Beleza. Mas eu acho que banir os Millers aqui era fácil. Já passou da época aí, eu acho, desses bichos, sinceramente. Apesar do Kelbeck ser o R e desse cara ser... Enfim, eu acho que tem toda essa questão, né? De esses bichos, pelo fato das raridades dele, a Konami ter cuidado com a forma com que ele mexe. Porque eles precisam devolver gema. Eu não sei como é que funciona essa parada. Mas enfim, isso... Porra, eu acho chato pra caralho, tá ligado? Inclusive, eu comprei esses merda aqui, né? Eu tenho 3 do Mudora, 3 do Keldo, 3 do... Não, 3 do Mudora, 2 do Keldo e 2 do Aguido, por exemplo. Eu vou ter que desmantelar. Eu não sei se eu ganho dinheiro de volta, eu não sei. Foda-se. Então isso foi o que aconteceu, tá ligado? Eu acho que o Tiara tinha que tomar a lista na Engine. Tinha que banhar a Kit agora? Assim, talvez não. Eles imitaram o King of the Swamp. Por exemplo, se eles banissem os Millers, eu acho que o Tiara poderia sair impune, tá? Obviamente, essa banista... Eu acho que tinha que acontecer alguma coisa com o Tiara, tá ligado? A comunidade, no geral, está descontente. E apesar de ter tido um grind insano dentro do... Pra classificatório do Mundial na Duelist Cup. Mas era um ponto específico. Os jogadores mais competitivos que foram jogar curtem o Tiara, por exemplo. E é um cenário diferente da ranked, que é o que acontece o ano inteiro, tá ligado? Então tinha que acontecer coisas com o Tiara. Banimento da Kit, talvez. Só que o King of the Swamp já foi limitado. Então já começa a ficar um pouco mais estranho. Mas eu acho que só banindo os Millers, deixando o Tiara por enquanto, já seria bom. Já seria safe, tá? Então, cagado, cagado. Ou seja, assim... No geral, eu falei tudo isso, mas no geral, isso aqui não muda nada. O Tiara continua sendo o deck altamente dominante. Continua sendo o deck mais dominante, tá? Na ranqueada. É claro que tem as peculiaridades dos Exorcistas, dos Flanderees. Que, inclusive, a gente vai falar mais no decorrer disso sobre essa parada do Duelist Cup. Eu já tenho um vídeo gravado com o Gui. Eu já vou fazer o podcast com o Grill e a galera que grindou para o Mundial e tal. Mas, enfim. Acho que devia acontecer alguma coisinha aqui. Talvez não necessariamente no Tiara, mas em Instante banida, por exemplo. E os Millers banidos, eu acho que seria ótimo. Mas, aconteceu isso aqui, né? Isso aqui. Por fim, Splite Blue semi-limitado. Já tinha o starter semi-limitado. O Elson banido. O Blue foi a 2 agora. Tá bom. Então, o Guiço saiu, né? O Gilso saiu de 1. Foi pra 2. Porque nosso EG ele tá 1 há muito tempo. Então, aqui ele chegou limitado. Botaram a 2. Ok. Não gosto de novo que nada saia da lista. Mas, enfim. Não é como se fosse fazer alguma coisa. O Nadir foi a 2 também. Não é como se fosse alguma coisa. Parece que vai vir. Dogmática saiu no Datamine aí, né? De que Dogmática, Ritual, tá chegando na nova coleção. Então, eles colocaram isso aí a 2. Monkflip agradece. Me dá até me incentivo a poder montar o Invoke e Desmola e só poder brincar. Mas, fazer o que, né? Metaverse. Não existe o Mystic Mine. Tá a 2. E o Benten. Eu não sei quanto que ele tava. Eu não sei se ele tava a 1. Tava a 1. Saiu a 2. Sinceramente, também não sei por quê. Não sei por quê. Qual é a mais puta necessidade de acontecer isso, tá ligado? Ah, de novo. O Drytron em algum momento. Quem é que gosta de Drytron, mano? Quem é que gosta de Drytron? Você pode gostar de Drytron. Mas, tipo, o jogo de geral, mais Drytrons é pior. Tá ligado? É muito escroto. Mas, enfim. Foda-se. Essa foi a banlist, tá? Eu não gostei. Não gostei mesmo. Como eu nunca gosto de banlist, né? Geralmente. Sempre tô aqui só pra reclamar. Puta que pariu. Que moleque chato. Mas, é isso, cara. O que eu posso fazer? Acho que coisas deveriam ter sido feitas a mais. O Tiara é recente e tal. Beleza, cara. Mas, o Tiara ainda iria continuar sendo... Ainda mais sendo um deck tão esmagador, né? Como sendo o Tier 0 da ranqueada, por exemplo. Se a gente for olhar aqui o... Eu não sei como é que tá a Tier List, na verdade, tá? Pode ser que eu quebre a minha cara olhando aqui essa Tier List. Mas, tá ali, ó. Tier 0. E aí, nem tem deck com força de Tier 2, né? Tem deck com força de Tier 3, que é o Flounder Ease, o Splite, o Damancipator e o Exorcisters. Esses são os decks, né? São, basicamente, os decks que conseguem coisas úteis e relevantes dentro do Master Dual. Ou, pelo menos, na coleta que o Master Dual Meta faz. Ainda não olhei pra... Ainda não sei se saiu o resultado dos 100 colocados lá da List Cup, tá ligado? Que sempre sai toda vez que rola esse torneio. Mas, enfim, cara. Sei lá, isso aqui, simplesmente, né? Devia ter acontecido alguma coisa. Não é como se vem lançamentos novos que façam alguma coisa que balance o jogo e tal. E essas mexidas não balançam o jogo, tá ligado? Mas, beleza. Pode ser que no começo do mês saia outra Bandlist, o que eu acho estranho, se acontecer. Lá pro dia 8, sair uma outra Bandlist. Estranho, né? Pra quê? Por que não fizeram logo agora? Ou deixaram pra fazer só um pouquinho mais pra frente? Já que, ah, tá muito em cima. Talvez 10 dias a mais seja bom pra gente dar outro hit. Pô, eu esperava 5. Metade disso, não dava isso agora. Eu esperava mais 5 e dava o hit. Tá ligado? Banir a porra dos ex-x millers. Tá ligado? É isso que eu queria. Banir os millers e banir a instante. Tava bom. Tava bom. Acho que isso aí já seria interessante pra dar uma enxugada no jogo. E tirar um pouco da vantagem, né? Do pedestal que o Tiara tá em relação aos demais decks. Colocar todo mundo, mas não a proximidade. Talvez o Tiara ainda fosse o melhor deck. Porque a kit é muito boa. Mas eu acho que seria o hit pausível. E completamente aceitável. Porque já tem um tempo que os ex-x estão aí. E eles provocam dinâmicas ruins no jogo no geral. Nenhum deck que use a porra dos millers é saudável. Os decks de 60 cartas são uma desgraça, tá ligado? Que usam essas merdas dessas cartas aí. É muito ruim. Sei lá, mano. É totalmente a mercê de aleatoriedade e atrocidades que acontecem. Diferente do Tiara, que é um deck meio que feito pra millar. E os outros decks não. É um pouco estranho, tá ligado? Mas enfim. É basicamente isso que aconteceu nessa banlist. Mais uma vez, não gosto. Mas fazer o que? O Master Duel vinha me proporcionando boas paradas, né? Desde o começo do ano pra cá. Eu fiquei realmente empolgado sobre as coisas que aconteciam no Master Duel. De poder comentar as coisas aqui. Mas eu acho que as últimas decisões não foram boas não, cara. As últimas decisões desde que... Por exemplo, as decisões de pote foram interessantíssimas. De fragmentar pote. Foi muito inteligente. Muito interessante mesmo o que eles fizeram. Tá ligado? E eles estão cozinhando ainda os lançamentos, tá ligado? Então, isso foi bom. Desde o final do ano passado pra cá. Eu venho tendo boas, boas estimativas ali com o Master Duel. Só que nos últimos meses eu achei que eles deram uma cagada de pau forte. Deram uma cagada no pau fortíssima. E tá começando a balançar de novo. Mas enfim. Já já estabiliza, eu espero. O problema é que enquanto não estabiliza. Eu tenho que ficar aí com essa porra. E o meu canal de jogos comentários de Master Duel vai ficar cagado, né? De novo. Porque o X0 tá aí. E é basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau. 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 Tchau.